Cheifer, designer, mais uma exclusiva do BJ, Jonatas Felipe de Itajaí SC, em parceria com BJ, Maicon SC. É sexta-feira, tô na bala e hoje eu não tô só Chama duas, três safadas, pra nós gato ficar sem nós Não pode trepa, pula, na pica, mas não vinga, safadinha que hoje tu não tá só Vem puta boa, tá xeré, cabuzo não Não pode trepa, pula, na pica, mas não vinga, safadinha que hoje tu não tá só Vem puta boa, tá xeré, cabuzo não Tu não me queria e agora tá olhando Tu não me queria e agora tá olhando Mas seu amigo que tá me botando Me botar, me botar, me botando Conta essa porra direito Conta essa porra direito 1 com 1 dá 2 2 com 2 dá 4 Maicon SC 1 com 1 dá 2 2 com 2 dá 4 Vai 1 com 1 dá 2 2 com 2 dá 4 Entra em cima do menor Entra em cima do menor Jhonatas Felipe Tenta em cima do menor Tô te observando Tô te observando Tô te observando B.J. Jonatas Felipe, de Itajaí, SC, em parceria com B.J. Maicon, SC. eu só vou sorti, que de preço seжum, eu só bote O de quem tá cachorro fazendo, brilha até umas aulas O de quem tá cachorro fazendo, brilha até umas sigue. Nas cadela é bota Na escadela é soca sona Nas cadela é bota Nas cadela en bota Da EJ, Maicon SC, faça a diferença, seja referência Eu fiz um pé lá no meu quintal, tô vendendo a grama da verdinha, é um real Eu fiz um pé lá no meu quintal, tô vendendo a grama da verdinha, é um real Jhonatas Felipe, Jhonatas Felipe, tem que respeitar Fique de rave na Marconi, é rave na ruinha Vai fuder de meio dia, até meio dia, outro dia Jhonatas Felipe, Jhonatas Felipe Você pode até copiar, mas igual? Jamais!